Presos na grande São Paulo, 47 suspeitos de pedofilia, entre eles o funcionário de um buffet para crianças. Alvos de duas operações são acusados de armazenar e distribuir pornografia infantil. Grupo de ambulantes é acusado de provocar tumulto e atacar seguranças do metrô do Rio em ações combinadas pelas redes sociais. É começar a enfiar sem saudade, parece que está cortando uma carne de açougue. Câmara dos Deputados aprova a intervenção federal e o Senado vota esta noite. Governador diz ao presidente Michel Temer que somente o emprego vence a guerra da segurança. Só ganha a guerra da segurança pública com uma carteira assinada de trabalho. Sargento do Exército reage a tentativa de assalto e é assassinado no Rio. Desempregado brasileiro demora em média 14 meses para conseguir um novo trabalho. Chefe de facção criminosa morto no Ceará morava em condomínio de luxo. Imagens mostram o desespero de civis em meio ao bombardeio que deixou mais de 200 mortos na Síria. O foco do regime sírio são os grupos rebeldes. O PTB desiste de indicar a deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Na contramão da crise, o mercado brasileiro de flores cresce 15%. A natureza dentro de casa, né? Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Cenas de selvageria no metrô do Rio de Janeiro. A polícia prendeu um suspeito de comandar uma quadrilha que atacava seguranças e depredava estações. O grupo formado por ambulantes começou a agir depois que os agentes do metrô passaram a apreender mercadorias. Três mil militares participaram hoje no Rio da primeira grande operação desde que a intervenção federal foi decretada. Esta ação ainda faz parte do planejamento de garantia da lei da ordem. Mesmo assim, criminosos continuam agindo. O sargento do exército foi morto por bandidos que faziam arrastão. O comando militar do Leste informou agora há pouco que 11 suspeitos foram presos na operação de hoje. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal solicitando a transferência dele de Curitiba para o Rio de Janeiro. Segundo os advogados, com a intervenção federal não haveria motivos para manter Cabral fora do Estado. Eles alegam que com o novo cenário, a suspeita de regalias deixaria de existir. O presidente Michel Temer participou hoje de um evento da Marinha em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e evitou falar da crise na segurança. Já o governador Luiz Fernando Pesão defendeu a geração de empregos para diminuir a violência. 47 suspeitos de pedofilia foram presos em flagrante hoje em duas operações na Grande São Paulo. As investigações revelaram uma rede de criminosos que agiu em 25 cidades. A ossada de um desaparecido político foi identificada 47 anos depois da morte dele. Os restos mortais foram recolhidos no cemitério de Perus, em São Paulo. O paciente de 15 anos confessou que faz parte de uma quadrilha de roubo a condomínios em São Paulo. Ele foi flagrado por câmeras de segurança de um prédio, acompanhado também por um compasso armado. Somente neste assalto, os dois levaram 140 mil reais em dinheiro e relógios. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A Abert, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, incluiu no relatório de violações à liberdade de expressão, que será divulgado amanhã, o atentado contra um jornalista de Embu das Artes na Grande São Paulo. O suspeito é um ex-secretário adjunto da cidade que foi exonerado do cargo. E investiga a interferência da Rússia nas eleições americanas, indiciou em inquérito um advogado por mentir ao FBI, que é a Polícia Federal americana. Pelo menos 210 pessoas morreram em bombardeios do governo sírio só nas últimas 48 horas. Cerca de 50 vítimas eram crianças. Os ataques foram os que deixaram o maior número de mortos no país em três anos. As Nações Unidas pediram o fim imediato dos bombardeios. O satélite mostra nuvens carregadas sobre o centro-norte do país. A umidade da Amazônia se espalha pela região central e deixa o tempo instável. Além disso, a presença de uma baixa pressão atmosférica na costa sul favorece as chuvas do leste gaúcho até o Paraná. As pancadas ganham força à tarde no centro do país. Há possibilidade para a queda de granizo em Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Minas e no norte de São Paulo. No centro-norte do Brasil, o tempo fica fechado com risco para temporais. Em grande parte do estado gaúcho, a quarta-feira será marcada por sol. No Rio de Janeiro, calorão de 34 graus e chove à tarde. Em Florianópolis, chuva fraca e máxima de 29. Em São Paulo, faz calor de 30 graus e tem previsão de pancadas à tarde. Na quinta-feira, uma mudança na direção dos ventos baixa a temperatura. A máxima não passa dos 26 graus. A Araçatuba, no interior paulista, amanheceu alagada. O córrego transbordou e a enxurrada invadiu as principais avenidas da cidade. Os carros ficaram cobertos pela água. Quem não gosta de receber flores? O mercado de flores do Brasil passou longe da crise em 2017. As vendas aumentaram em todos os estados. E veja a seguir. Superior Tribunal de Justiça autoriza a saída de Wesley Batista da cadeia. O irmão, Joesley, continua preso. O Supremo Tribunal Federal decide que mães de crianças e grávidas que respondem por crimes não violentos devem ficar em casa até o julgamento. A gente volta já, já. O Superior Tribunal de Justiça determinou há pouco a suspensão da prisão preventiva dos donos da JBS, Wesley e Joesley Batista. Vamos até a sede da Polícia Federal em São Paulo, onde os irmãos estão presos. Presos, perdão. Boa noite, Kalina Sabino. Com essa decisão, Joesley e Wesley devem deixar a prisão, é isso? Boa noite, Raquel. E boa noite a todos que acompanham o SBT Brasil. Obrigado. Agora é lei. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as mulheres grávidas ou com filhos menores de 12 anos têm direito à prisão domiciliar. Impunes. Uma nova pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito apontou que o brasileiro está demorando em média 14 meses para conseguir um novo emprego. Nós voltamos agora a falar da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. O decreto foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para a votação no Senado. O repórter Tiago Nolasco tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Tiago, boa noite. A votação já começou? Raquel, boa noite para você, para o nascimento e para todos. O PTB desistiu da indicação da deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. O substituto ainda não foi anunciado. Mas o governo tem agora um outro problema, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou duramente a nova pauta econômica. O Palácio do Planalto não quis comentar as declarações do presidente da Câmara. Daqui a pouco, Santa Cruz recebe o CRB de Alagoas pela Copa do Nordeste. O jogo pode dar a liderança do Grupo A ao tricolor pernambucano. O site Reclame Aqui registrou 5 mil reclamações por cobrança irregular de cancelamento de viagens de motoristas do aplicativo Uber no ano passado. A defesa do ex-presidente Lula protocolou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, o recurso contra a condenação do petista no caso do Triplex. A defesa aponta supostas omissões e contradições na decisão dos desembargadores, que aumentaram a pena de Lula para 12 anos e um mês de prisão. Depois de três anos de queda, a venda de imóveis novos voltou a crescer em São Paulo, mas ainda está longe da média histórica. E o setor de supermercados de São Paulo prevê aumentar as contratações em 25% este ano. Boa noite! Boa noite, Brasil! Tchau!